Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forza Motorsport, aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos em mais um vídeo de multiplayer, né? A gente que fez aí essa semana um vídeo correndo. Vamos seguir aqui, ó. Cadê aqui que eu tô fazendo? Não, meu carro não, meu multijogador, beleza. Temos aqui a Fórmula Mazda, que são carros de monoposto. Então, é aí que a gente vai hoje fazer algumas corridas. Talvez aqui em Kayalami, depois Road Amorica e Nürburgring. Enfim, vamos ver aí a duração pra não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e vambora na pista conferir esses carrinhos de fórmula da série Mazda. Bom, pessoal, vambora. Primeira corrida do dia. Serão oito voltas. Olha que legal, tem uma pintura ali da Benetton de 94. A gente só conseguiu dar duas voltinhas aqui de classificação. Carrinho bem gostoso de se pilotar. Vamos com calma aqui. Nossa Senhora! Que isso, gente? Que isso? Aí vocês estão malucos. Segura. Uou! Meu Deus! A gente te viu. Como? Eu não sei. Caraca, não dá pra ver nada. É um carrinho bem fácil de pilotar, bem gostoso. Mas aqui, com esses malucos aqui, a gente tem que ter atenção, hein? Bora, vambora, vambora. A câmera do papo pit assim, assim que a gente tá aqui, lembra muito os carros de Fórmula 1 dos anos 90. E olhando de fora, assim, parece um super kart com asa. Opa, confusão aí na frente. Mais confusão. Vou pegar posições. Caraca, que pega, hein? Lado a lado aqui com esse tal de Farkas, já estamos em sexto, hein? Não, na verdade é o Charlie que a gente tá brigando. Segura. Beleza, já estamos em quinto, hein? Beleza, já deixamos ele pra trás. Vamos focar agora no Farkas, que é o quarto colocado, hein? A galera na frente já tá punida. Ih, tem gente nos ameaçando. Caraca. Bora, vamos tentar voltar, hein? Já tá tentando iluminar o carro. Carro bem gostoso de blocar. Falando a real aqui, cara. Carro bem legal. Ah, não, não, não. Deu uma vacilada. Já que alguém na frente também vacilou, aí. Se a gente tivesse perdido posição. Vambora. Capo sétimo. Eu sinto que eu preio mais. Enfim, vamos tentar não perder contato, hein? Ah, tem gente no box aqui. Olha aí, a gente pula pra quarto, hein? Que beleza. Que beleza. A galera parou no box. Que beleza. Não somos o carro mais rápido, mas... Estamos entre os primeiros, hein? Meu Deus, vamos perder posição agora, hein? A gente tenta se defender. Ô, doutor, calma. 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 Agora os caras vêm forte, hein? Caraca, tô apaixonado nessa pintura da Benetton aqui atrás. Nossa, o cara tentou dar uma invertida aqui. E é isso, perdi duas. Vai, tem uma aqui pra suar. Bora, vamos tentar voltar, hein? A gente tá na metade da prova ainda. Opa, tem mais gente no box, hein? Tô no terceiro, cara. Tô brigando pela liderança. Olha aí, que beleza. Esses dois aí na frente bem que podiam se achar, hein? Mais um aqui me perturbar. A gente perde. Opa, opa. Benetton deu ruim ali. Bora, vambora. O negócio tá se mantendo abrindo. É, a Lâmina não é uma pista que a gente domina. Mas a gente vai fazer o nosso melhor. Bora, vambora, vambora. A gente não pode perder contato, hein? Será que vai ter mais gente no box? Olha aqui. Ele tá aqui atrás da gente. Aqui ele tá de facas, cara. Ele tava na frente. Ele parou. E já tá colado, mané. Bora, três voltas pro final. O líder dá uma afastada. Opa! Saiu sozinho. A gente reassume a terceira posição. Vambora, vambora. Vambora, tamo pegando a mão desse carrinho aqui, hein? Ai! Veio um cara botando por dentro aqui. É o Farcas. Vambora, vambora. Já faltam duas voltas pro final. A galera tá punida. A gente não. Segura, Farcas. Vambora. Tudo em aberto ainda, hein? Sebrinha é assassina essa aí, hein? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Os líderes estão juntos, hein? Vambora, pessoal. Vamos pra volta final. Torçando pra que a galera aí da frente se ache. A gente tem que segurar aqui o Mr. Kanan, que tá chegando. Opa, tamo em terceiro, hein? Olha aí. Aquele amarelo ali da frente que tava liderando sumiu. Tem a Minneton e o Farcas, hein? Bora. A gente tem que lutar pra esse lugarzinho no pódio aqui. Se defender do Mr. Kanan. Pra quem nunca pegou no carro, deu duas voltinhas antes da corrida, tá bom, hein? Segura. Vambora. Caraca, essa última volta tá tensa, hein? O pneu também já tá bem desgastado, hein? Caraca, ele vai pegar na gente. Ele vai pegar na gente. A gente tem que defender. Vamos lá. Vamos lá. Segura, segura, segura. Sem bater, cara. Sem bater. O pneu dele parece estar bem melhor, hein? Eita! Perdemos o carro. Nossa, a aderência foi embora. Olha aí, cara. O primeiro ali. Eita! Puts. Confusão, confusão, confusão. Caraca, o Augusto abriu a última volta e o primeiro vai terminar em terceiro. E a gente em quarto, cara. Não tá ruim, mas a gente esteve flertando ali com posições melhores, né? Enfim, cara. Deu pra entender um pouco do carro. Vamos ver se na próxima pista, numa pista que a gente já conheça. Talvez dê pra gente pensar em alguma coisa melhor. Pista que a gente não tem tanta... Tanta a mão, que é a Road America. E tem alguma coisa acontecendo que eu não consigo arrumar o consumo de combustível. Olha lá. Aí, ó. Só tem combustível pra seis voltas. A gente vai ter que parar no box. Eu não consigo arrumar. Fica preso numa tela de load. Eu não sei se é de propósito ou não. Porque na corrida lá de Kailani, alguns outros pilotos... Ah, cara. Que isso? Nossa Senhora. Alguns carros foram pro box. A gente não. Então, eu não sei. Nessa, a gente vai ter que ir pro box. Talvez seja melhor parar agora, na primeira volta, e ficar com a pista livre. Olha como é que a gente vem dando várias posições. Oba! Vai onde, filhão? Vão. 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 Segura. Opa, opa, vambora, vambora, aproveitar a gente pula para P10, vambora, vambora, vambora. Vou botar o combustível. Quer dizer, eu não sei se eu vou nessa volta, acho que eu vou na próxima. Aí se a gente trotar pneu, a gente também pode ter a vantagem de um pneu melhor. Bom, primeira volta é muito boa, a gente ganhou várias posições e fugiu das confusões. Vamos ver agora como é que a gente se comporta, hein? Saímos fora. Dei o pé antes. Tentar pegar o vácuo aqui desse carapão. Opa, lá na frente, deu confusão, hein? Ih, rapaz. Segura. Olha aí, mais gente rodando. Pera aí, irmão. Pô, tá de sacanagem que tu bateu em mim, né, cara? Eu tô por dentro, cara. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Sai, fumaça. Pera aí, irmão. Não volta assim, não, cara. Tá louco. Pera aí. Caraca, mané. A galera é muito louca. Os caras te ignoram, cara. Estão nem aí. Ah, cara. Vocês estão de sacanagem, né? Que isso, cara? Aí é criminoso. Pô, o maluco me usou como freio, cara. Pô, brincadeira. Brincadeira. Pô, aí fica difícil correr, cara. Bora, vamos pro box. Esses caras estão de brincadeira, cara. Cadê? Pneu mole. Beleza. Bora, mais combustível. Pneu macio. Bora, 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 bora. Vou apertar aqui, mudei, cara. Tá, agora foi. Pronto. Tem combustível pra sete voltas. Estamos de pneu macio. Estamos em vigésimo, cara. Estamos em último. Décimo nono, tá 11 segundos na frente, hein? Vamos ver se a gente consegue começar a remar. 11 segundos, matei no mapa aqui uma bolinha branca ali na frente, hein? Não é possível que ali seja 11 segundos. Mas, enfim. Ah, não. Pô, eu divisei na grama ali. Me desconcentrei, meu. Vambora, cara. Vambora. Espero que mais gente pare no box. Opa, tem gente saindo do box aqui, olha aí. A gente vai se aproximar. 6 segundos. Bora. Continuar acelerando, hein? Opa, opa, opa. Pela fora, eu em homenagem a eles saírem também. Tem mais gente no box. Mais dois carros no box, hein? Bora, vambora, vambora. Sai, tá? Beleza. Vamos sofrer o ataque aqui, hein? Vamos entrar em confusão. A gente tenta dar o X. Agora a gente que deve tomar o X. Não, a gente consegue manter, hein? Beleza. Mais gente no box, mais gente no box. Vambora, vambora, vambora. Agora a gente vai ganhar várias posições, hein? Sai da grama, Dan. Na verdade, não vamos ganhar nada, mano. A galera já tá saindo. Sai da grama, Dan. Sai da grama, Dan. Vou sofrer o ataque de novo. Tô saindo muito mal dessa curva. Irmão, vai aonde? Facilitou pra gente, hein? Nossa senhora, mano. O cara voltou ali e pensei que ia sentar a gente. Vamos embora, a gente vai pra próxima volta aqui, a última. Os pneus dianteiros já estão no osso, hein? Vamos ver se a gente consegue chegar nessa galera aqui da frente. Opa, tem gente fora. Beleza. Décimo quinto. E vamos pra última volta com o pneu já no osso, hein? Caraca, o cara ali atrás vem, hein? Se vai over and broke. Tá brigando direto com a gente, hein? Essas duas próximas curvas, a gente é muito ruim nelas. Ih, ele deu uma rabiada ali, bom. Perdeu um pouco do carro. É, contornamos um pouco melhor, hein? Ela tá juntando gente atrás da gente, hein? Tá juntando gente atrás da gente, hein? Vai me ameaçar aqui. Segura. Pô, roda com roda, cara. Pelo amor de Deus, sem punição, hein? Peraí, cara. Peraí. Agora acho que eu que exagerei. Sem penalidade. Bora, a gente tem que recuperar essas posições. Ah, espalhamos. Pô, que vacilo. Pô, que corrida, cara. Que corrida. Essa foi decepcionante, hein? Que droga. Espero que a gente pegue uma pista que a gente conheça, cara. Porque andar em pista desconhecida... Cria mais dificuldade. Mas eu gostei dessa aqui de road atlanta, cara. Nunca tinha corrido aqui. Nossa, por que que esse chat tá saindo aqui do lado, cara? Ih, não vamos chegar em outro. Vamos tirar esse chat aqui do lado, mano? Pô. Isso antes não tinha. Isso aqui é desconcentrando. Enfim. Tenso, galera. Tenso. Vambora, pessoal. Última corrida, Nürburgring. E a gente não conseguiu classificar bem, hein? Galera, tá bem rápido aqui. Classificamos em 19º. Mas vambora. Treino é treino. Corrida é corrida. E aí, a confusão que já foi dando. Já pula pra 16º. Segura. Me deixa quieto. Peraí. Não, não, não. Não me giro, não, cara. O cara tá com a pintura da Ferrari, mano. Ai. Não tive o que fazer aqui. Ó, a pintura da Ferrari. Bacana. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Que isso? Caraca, os caras tão loucos, hein? Ah, cara. Você tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Puts, voltamos lá pra trás. Opa, linda, mano. Opa, linda, obra. Escorrega aí. Segura. Básicamente, a gente vai embora. Bora, vamos fazer de tudo pra tentar conseguir se recuperar, hein? Pra você pra que tenha mais caos. Puts. A penalidade total de tempo foi de 1 segundo e meio. 1 segundo e meio, 1.2, cara. Cortei. Eu mereci, mas... Não foi intencional. Bora. Estamos chegando pra galera aqui. Bora, bora. Ih, rapaz. A gente ficou pelo caminho aí. Bora. Tentar sair forte aqui, ó. Caraca, a galera tá rápida, hein? Beleza, décimo sexto. Vamos buscar a décima quinta. Bora, bora, bora. Tem gente no box, hein? Décima quinta, décima quarta. Segura. Espalhamos. Peraí, irmão. Peraí, irmão. Estamos chegando nas Ferraris, hein? Tem alguém lento aqui, ó. Tá bem lento, hein? Ó, a pintura da McLaren. Maneira, cara. Tem a pintura dessa galera, hein? Bora, vambora. Opa, girou alguém aqui. Bora, décimo segundo. Tem mais gente pro box, hein? Essa aqui a gente não vai precisar parar. Opa. Olha aí, a gente vai ganhando mais condições, hein? Tentamos em décimo. Vamos pular pra nono, hein? Boa recuperação. Vambora. O Ferrari tá aqui na frente, hein? Gente, aqui na frente, hein? Ah, não. Esse é aquele cara que tá em décimo nono. Tem a pintura da McLaren. Chogando na Ferrari aqui, hein? Opa. Mais gente no box. Boa, boa, boa. A gente vai pular de nono pra oitavo, pra sétimo. Beleza. 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 Ah, não, não. Punição não. Sem punição. Beleza. Tirei o B ali, pô. Mirei totalmente errado a cor, mano. Ah, quente no box. Bora, galera. Vambora. Temos combustível pra corrida toda. Pelos meus cálculos, a gente vai pular pra quinto. Boa. Estamos chegando na Ferrari, hein? Bora, vambora, vambora. Menos um segundo e meio, hein? Quando a gente conhece a pista, a gente é muito bem mais competitivo, cara. E na classificação, o que matou a gente é que das três voltas que a gente tem direito, duas eu tomei penalidade. Era pra gente ter largado pelo menos entre os dez, cara. Olha aí, chegamos, hein? É a hora do ataque. Mais gente no box, olha aí. Essa briga vai valer o segundo lugar. Vou jogar com tudo, não tem nada a perder, pô. O cara se mexeu na hora ali, hein? Toma X? Toma X. Calma, estamos na briga, hein? Bora, 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 bora. Lembrando que eu tenho que abrir um segundo e dois pra esse cara aqui. Beleza. Segunda posição. Bora, 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 bora. A gente passar vai faltar duas voltas pro final, hein? Olha aí que o líder tem 4.8 de punição, hein? Se a gente conseguir baixar e abrir desse cara aqui da frente, a gente tem uma chance, hein? Ah, espalhei. Sem penalidade. Olha aí que o líder tá chegando com uma vantagem confortável. E nosso pneu dianteiro já tá no osso. Oba! Cadê? Uma puniçãozinha pra ele seria bom, hein? Bom, vamos pra última volta. Conseguimos abrir um segundo e meio pro cara aqui atrás, hein? Só não pode vacilar, hein? Última volta, vamos lá! O pneu dianteiro já tá bem detonado. Será que ele chegou bem? Ele cola, mané? O pneu dianteiro já tá bem detonado. Ah, a gente não vai conseguir abrir um ponto doido, cara. Segura! É. E eu já tô no osso. Terceira posição, galera. Ai, olha aí, 1.4, meu Deus. Não, 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 não. 1.2, não faça comigo, não faça comigo. Perdi o pod. Ah, não, cara. Que vacilo, cara. Que vacilo. Caiu pra quarto. Droga, acaba por causa de um décimo. Aí, não, galera. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se vocês estão curtindo aí os vídeos do Forza, principalmente os vídeos online, deixam saber aqui nos comentários pra gente poder trazer mais vídeos desses pra vocês. E é isso, pessoal. Não esquece do like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.